E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 20 itens grátis aqui no Roblox Comente a palavra isso aí que eu vou estar dando um coraçãozinho Primeiramente eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox Prontinho, conta criada, bora então pro primeiro jogo O primeiro jogo se chama Mission Mars, esse jogo daqui Bom pessoal, assim que você entrar no jogo você já vai estar ganhando o primeiro item Acabou que não apareceu o band-aid pra mim, mas fique tranquilos que vai dar certo Já estou aqui toda de astronauta e agora é só você estar me seguindo A gente pessoal vai estar entrando nesse portão aqui que está escrito jogo livre Você vai esperar aqui alguns segundos, parece que está travado mas é assim mesmo E a gente vai precisar pessoal, vir aqui nessa parte Aqui é uma área que você vai estar criando um carrinho É só você clicar ali na opção da bateria e pronto pessoal, já vai aparecer o band-aid Você nem precisa terminar o resto E você deve estar ganhando mais um item Vamos lá estar conferindo os dois itens que você ganha dentro desse jogo São duas blusinhas, olhem só que blusinhas mais lindas Eu achei elas muito fofas O próximo jogo pessoal se chama Zara Larchen Launcher Party E esse é o jogo daqui, vamos estar entrando nele Assim que você entrar dentro do mapa pessoal, você só vai precisar primeiramente estar me seguindo Chegando aqui pessoal, você vai ver que tem tipo um mini labirintuzito aqui Você vai ter que passar por ele, é bem rapidinho E aqui você vai ver essa chave pessoal, você vai chegar pertinho dela e clicar no E Aí você vai colocar aqui nesse botão de leve-me Aqui pessoal vai aparecer esse quarto, você vai estar entrando nele E pronto pessoal, já vai aparecer o band-aid com o primeiro item Bom pessoal, vamos já aproveitar que estamos aqui e vamos estar pegando o próximo item Para estar pegando o próximo item você tem que me seguir Entrando aqui no closet pessoal, você vai vir aqui nesse círculo e começar um minigame Basicamente o minigame é um jogo da memória, só que na versão de roupas Basicamente vai aparecer ali uma fotinho e aí você tem que colocar o cabelo igual da foto A roupa igual da foto, tanto a blusa e a calça Então é literalmente um joguinho da memória E aí você vai fazer esse jogo até chegar em 20 pontos pessoal Ao total você tem 5 vidas, ou seja, se você errar algumas vezes não tem problema Só que pessoal, você tem que tomar cuidado para não perder todas as vidas Porque senão você vai zerar e começar tudo de novo Então faça esse processo 20 vezes Eu errei bastante vezes, mas não tem problema E aí pessoal, pronto, já consegui vencer 20 vezes, tá? E aí eu vou estar ganhando já o bandagezinho Prontinho, já ganhamos o bandage Ainda nesse jogo pessoal, eu dei um reset, tá? E agora a gente vai voltar nessa parte E agora a gente vai estar indo lá para o lake que seria o lago, tá pessoal? Então vai me seguindo aonde eu estou indo Chegando aqui no pier, você vai estar entrando nessa corrida do timer Que é esse primeiro aqui, não é o segundo Basicamente pessoal, você precisa completar essa corrida de barco, tá bom? Basicamente você vai ver que tem esses círculos ali E você precisa seguir esses círculos até chegar no final, pessoal É bem rapidinho, eu demorei no máximo um minuto e meio Vocês vão ver aí o timer passando para ficar mais fácil E aí você chegando no final, você já vai estar ganhando o bandage Com o seu lindo item grátis pessoal Bora então estar conferindo todos os itens que a gente pegou dentro desse mapa Tem bastantes pessoal O primeiro que é esse pijaminha rosa Que vai ser bem legal para a galera que quiser usar E ir para o nosso noite de natal Com essa pantufa roxa que é a coisa mais fofa, gente Além deles a gente tem esse lindo acessório de cabeça Que é essa tiarinha com uns negocinhos ali de soninho E também temos aqui um item de costas Que é esse CDzinho aqui da Zara, gente Próximo jogo se chama Burrito Maze E esse jogo daqui Assim que você entrar, pessoal Você vai estar precisando vir nesse restaurantezinho aqui Entrando aqui você vai ver esse moço Você vai estar falando com ele E ele vai te dar uma missão Basicamente para você ganhar os itens Você precisa conseguir fazer o total de 35 burritos Basicamente as pessoas vão entrando Os clientes vão falar com você E aí você precisa estar fazendo Colocando os ingredientes que eles pedirem É um pouquinho chatinho Mas não demora muito, tá pessoal? E conforme vai passando o tempo Vai ficando um pouco mais difícil Vai ficando cada vez mais rápido Mas é só você pôr nos ingredientes Que eles forem pedindo Bom, pessoal Eu acabei saindo Faltando 30 Quando eu cheguei aos 33 E eu não lembrava Que tinha que ser 35 Eu fiquei muito brava Gente, eu fiquei muito estressada Porque faltava só 2 Eu achava que era 32 Não 35 Eu ouvi errado Mas é tudo bem Porque eu peguei quase todos Eu só não peguei o fone E obviamente, pessoal E o problema, pessoal Que se eu fosse fazer tudo de novo Vai demorar muito tempo E esse vídeo não ia sair nunca pra vocês Então eu não fiz de novo Porque lembrando Se você perder Voltar tudo de novo Você tem que fazer de novo 35 burritinhos, tá? Mas tudo bem Não tem problema Só ficou um sem pegar E pessoal Geralmente ele dá um bugzinho Que se, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Se você clicar ali na parte das roupas E tentar estar coletando os itens Você não consegue Isso é normal O que eu recomendo vocês a fazer É sair e entrar de novo Dentro do game E aí depois você já consegue estar Clicando pra pegar os itens E aí vai aparecer o bandejinho ali certinho Com todos os itens Então vamos conferir todos os itens Que você consegue estar pegando O primeiro é esse cabelo Pessoal, sim Teve cabelo Graças aqui pros meninos Temos também aqui Roupinhas Que é essa blusinha Tie-dye Muito bonitinha Eu gosto muito dela Outro também Temos aqui os acessórios Que é esse paninho aqui na cabeça Muito bonitinho Temos também óculos de sol Que eu amei esse óculos Gente Temos colar também Com essa pimentinha E temos essa linda pochete Além do fone de ouvido Que eu não mostrei Bom pessoal Vamos para o próximo jogo Que se chama George Ezra Esse jogo daqui Do casaquinho Pessoal Coloquei o óculos Do outro jogo E olha como eu fiquei Super estilosa Bom Agora vocês só precisam Estar me seguindo Chegando aqui Você vai ver Uma placa pessoal De game Tá E aí você vai estar Descendo aqui Para essa parte Das flores Basicamente Pessoal Vai ser um mini game Onde vai ter que Responder as perguntas Vai aparecer algumas perguntas E você precisa responder Oito perguntas certas E lembrando Que não tem problema Se você errar algumas perguntas Porque ele não volta do zero Tá Você só precisa acertar oito Então você pode estar copiando Minhas respostas Porque talvez fique um pouco Mais fácil Tá bom pessoal E aí você só precisa Ficar dentro dessa florzinha E aí esperar Até dar o zero E aí se você conseguir Você vai estar acertando E ficar verde Se você não conseguir Vai ficar vermelho E vai te expulsar da florzinha E não tem problema Tá bom É bem rapidinho Você vai demorar alguns segundos E pronto pessoal Já respondi a última pergunta E eu vou estar ganhando agora O embleminha Com o item pessoal Olhem só que lindo Esse item pessoal Achei muito bonitinho Próximo jogo Se chama AO Adventure Esse jogo daqui Primeiramente Vamos estar vindo aqui Pessoal Nessa setinha Para ir mais rápido Bom Você vai chegar aqui Nessa parte dos esportes E a gente vai precisar Estar vindo Nessa parte do parkour É bem fácil Eu vou fazer junto com vocês Então bora fazer juntinhos aqui Faça aí comigo Porque é muito fácil O parkour é bem tranquilo E ainda mais Porque ele tem Checkpoint Tá A única coisa Que você tem que tomar cuidado Porque tem algumas nuvens Que elas pulam muito alto Então toma cuidadinho Para você não cair Pessoal Você vai demorar Tipo alguns segundinhos Tá No máximo 30 segundos Para estar fazendo Esse mapazito aqui Tá bom É bem simples mesmo E assim que você chegar No final dele Estou quase chegando E pronto Já estou vendo aqui O nosso aviãozinho É só você estar chegando Perto dele E tá coletando avião Que você vai estar ganhando Esse lindo avião Que pra mim É um dos itens mais bonitinhos Desse vídeo Mas ainda neste mapa mesmo Pessoal Vou estar entrando nele de novo A gente vai vir aqui Nessa partezinha Dos tênis E basicamente Você precisa fazer Uma pequena partida É só isso mesmo Eu fiz com os robôs mesmo Eu não tenho nenhum amigo Para fazer gente Mas é só você estar fazendo Uma partidinha Bem rapidinho Que você já vai estar conseguindo Mais um item Pessoal Já estou finalizando aqui A minha partida E pronto Galera Já ganhei mais um item E esse é o item Que você consegue Nesse mapa Super fofo Essa mochilinha Não é mesmo O próximo jogo Pessoal Se chama Thais Verde E esse jogo daqui É só você estar vendo Nessa cabaninha Chegando aqui Pessoal Você vai comprar Esses três primeiros itens E sim gente É só isso Já vai estar aparecendo Bandage E esses são os itens Que você consegue no mapa Temos primeiramente Esse bonezinho aqui Tie-dye Super fofo Inclusive combina Com a blusinha tie-dye Que a gente pegou Temos esse óculos Muito engraçadinho Achei bem legal E o mais lindo de todos Que é essa mochilinha de sol Vale super a pena Estar pegando esses itens O próximo jogo Pessoal Que ele é super difícil Que se chama Metaverse É Peraí Só de você entrar Você já vai estar ganhando Oito itens grátis É pessoal É só isso Eu não tenho mais nada Para falar Entre os itens Você vai estar ganhando Esses lindos lookzinhos Temos várias cores Tem rosa Verde Colorido E também tem na versão azul São quatro blusas E quatro calças Sério gente Não tem item mais fácil Que esse Próximo jogo Se chama Hole Valley Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Você vai estar primeiramente Clicando aqui Para estar criando Um novo slot Tá Caso você ainda não tenha Basicamente Você vai escolher Um lugar aleatório no mapa Coloquei esse aqui mesmo Tanto faz Vai esperar carregar o terreno E ele vai pedir Para você escolher uma casa Também não importa Qualquer uma Tanto faz Tá Bom O que importa é agora Quando você for entrar no jogo Você vai pegar a sua recompensa diária E aqui você vai clicar no minimapa Aqui você vai ter que procurar Essa parte aqui Que tá bem grandona Tá Que tem esse símbolo gigantesco Que é da Tataruga Ninjas E ele vai te teletransportar Para esse restaurante A gente vai precisar Tá entrando no restaurante E vem falar aqui Quarta Tataruga Leonardo Tá Essa daqui Aqui ele vai te dar uma missão Basicamente pessoal Você precisa de no mínimo Três jogadores Para estar fazendo esse minigame E você precisa ser a pessoa Que conseguir pegar mais pizzas Ele vai estar jogando algumas pizzas Espalhadas pelo mapa E você precisa pegar a maior quantidade De caixas dela Do lado dele você consegue ver o rank Infelizmente pessoal Obviamente né Que eu não consegui ficar em primeira Essa era a primeira vez Que eu tava jogando o jogo E eu acabei não ficando em primeira Mas o que eu recomendo É que você faça com seus amigos Porque aí todo mundo Vai conseguir pegar o item Tá bom Bom pessoal Vou estar agora mostrando o item Mesmo assim pra vocês Tá É só ficar em primeiro lugar Que você vai estar ganhando Essa linda mochilinha De Tataruga Ninja Que é muito bonitinha Dá pra fazer muitos looks legais E combina bastante Com os outros itens verdes Que eu mostrei ali pra vocês Ok Então seus lindos Esse foi o vídeo Coloque a hashtag Me nota Pra você quiser aparecer No final do próximo vídeo Lembrando que eu te convido A inscrever em todos os canais Eu tenho dois canais aqui no Youtube E também lá na Roxinha Que a gente faz live Toda segunda, quarta e sexta Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho